Bom gente, nós estamos aqui mais uma vez na pousada de Cachoeira Cristal. Um dos pontos que o povo gosta muito, que é conhecido, é aqui na Cachoeira do João Poção. Aqui é muito visitado porque aqui é uma das maiores quedas de água que tem. E, recentemente, o Marcelo estava me falando que teve aqui uma tromba d'água. Teve uma tromba d'água que, e aqui nessa localidade, onde nós estamos, que a Tati está mostrando para vocês, é um lugar muito bonito, aqui na Cachoeira do João Poção, como é conhecido. Nós estamos em um dos lugares que nós temos que tomar muito cuidado, e que é um lugar muito escorregadilho. Até as pessoas que vêm aqui, o Marcelo aconselha as pessoas a não perambularem nesta área. E esta área, ela é muito perigosa, é um dos pontos mais altos que tem aqui em toda a extensão da Cachoeira e Pousada Cristal. Aqui, como vocês podem ver, é um dos lugares fascinantes. Eu sempre que venho aqui, eu faço as matérias, registro com todos os nossos equipamentos, né, Tati? E hoje, nós resolvemos também tirar o dia para vir a este lugar sensacional, lindo e maravilhoso. E vocês quiserem entrar em contato com o pessoal da Pousada Cristal, o telefone está aí no seu vídeo. Fale direto com o Marcelo, que com certeza a sua vinda aqui será muito bem recebida. Pousada e Cachoeira Cristal, aqui nas lentes do programa do JP do Araguaia. Eu vou tentar ver que eu consigo descer, para me mostrar mais de perto essa queda de água linda e maravilhosa. Fique ligado, que tem muito mais. É nóis que filma, vocês que acham. Fique ligado, que tem muito mais. 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 Fique ligado, que tem muito mais.